Mineiros do Tietê, município com aproximadamente 11 mil habitantes. Foi em 2018 qualificado como município de interesse turístico. Está localizado na região central do estado de São Paulo. E integra a região turística Caminhos do Tietê. É uma típica cidade do interior, com um povo simples e acolhedor. Também chamado de Cidade Sorriso. Um aspecto muito relevante é que aproximadamente 60% de seu território está contido na APA Cuesta Curumbataí, juntamente com 15 municípios. Apresentando-se como uma das mais belas paisagens da cuesta basáltica do interior paulista e grande área de preservação do estado. Mineiros do Tietê é banhada pelo lendário rio Tietê, que permeia agradáveis condomínios de lazer e veraneio, com praias de água doce, sendo privilegiada por suas belezas naturais. Entre os principais atrativos turísticos, destaca-se o Termas Pacu, maior complexo aquático da região, com infraestrutura completa para todas as idades. Conta com inúmeras piscinas com toboáguas, rampas molhadas, cascatas, piscina infantil, rio lento e muito mais. Outros atrativos ímpares são o Parque do Salto Dom Pedro II, amplo espaço com cachoeira pública e restaurante com gastronomia local. O Mirante da Pedra Branca, com sua paisagem deslumbrante, que carrega consigo a lenda do unhudo. Além de diversas trilhas ecológicas, com a prática de observação de pássaros e esportes de aventura. Contando com o Clube Perdidos na Lama, grupo forte da região que promove grandes eventos off-road. Considerada também Cidade das Orquídeas, Mineiros do Tietê possui diversos orquidários com centenas de espécies, cores e aromas incríveis. Já na gastronomia, a produção local de sabores, cafés gourmet, licores e cachaças artesanais, variados tipos de queijo e a famosa linguiça de mineiros, nos chamam a atenção aguçando nossos sentidos. Vale ressaltar a centenária festa em louvor a Santo Antônio, conhecida pela tradicional quermesse e o artesanato com materiais diferenciados pela criatividade e inovação. Mineiros do Tietê foi contemplada atualmente com a destinação de recursos do Governo do Estado de São Paulo. A conclusão da Praça Osmar Mantovanini, reforma do deck do Salto Dom Pedro II, implantação do Paralelepípedo no Caminho para o Salto Dom Pedro II, e implantação de parque ecológico nos altos da cidade. Na educação, reforma da Escola Maurílio Vendramini, reforma e ampliação da Escola João de Matos, construção do SEMI, esporte, reforma do Ginásio de Esportes José Veríssimo Martins, quadra poliesportiva no Jardim São Paulo, Crave Magá Samurais, projeto social Grupo de Capoeira Gingado Brasileiro, participação da equipe de basquete nos Jogos Regionais em Lençóis Paulista, medalha de bronze, participação da equipe de futsal, Copa Band, Copa Record e jogos regionais, cultura, festa do Dia dos Pais, tradicional festa de Dia das Mães, Resgate das Apresentações Culturais Juninas, Resgate do Carnaval, Projeto Circo, Técnica Circense Dentro e Fora das Escolas, Orquestra de Viola, Associação Musical, Eventos com Dança e Música ao Ar Livre, Suporte ao Projeto Guri em Aulas e Apresentações, Saúde, Pronto Atendimento 24 Horas, Geladeira das Vacinas, Centro de Imagem, Farmácia Municipal, Obras Recape da Rua das Rosas, Pavimentação da Rua Pedro Zamboni, Construção da Ponte dos Anselmos, Ações em Andamento, Cozinha Piloto, Campo Municipal, Escola Pedro de Oliveira Brandão, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Paralelepípedo, Galeria da Rua Municipal, Pavimentação das Ruas Pedro Cipola e Pedro Lima, Parque Ecológico. Mineiros do Tietê está empenhada em desenvolver suas potencialidades para receber com hospitalidade, os diversos públicos que aqui visitam, por meio de parcerias positivas entre diretorias municipais, empresários locais, instituições fortes como o Sebrae Aqui e o Banco do Povo, e pessoas que possuem uma visão de futuro voltada para o desenvolvimento econômico e do turismo, buscando sempre a inovação e a criatividade. Tudo isso é um presente para cada cidadão de nossa linda Mineiros do Tietê. Parabéns pelos 125 anos!